Salve, salve galera! Rádio Gamer na área com mais um vídeo aí pra vocês. Bora lá apresentar mais um molde aí no canal, dessa vez aí, dois moldes top pra caramba aí do lado do canal do Tiozão Gamer, mandar um salve pra ele aí. Pessoal, esses dois moldes, o que que eles fazem? Eles vão adicionar aí a abertura das portas aí dos caminhões, tá? No caso, num primeiro momento aí, caminhões Scania e caminhões Volvo, tá? São dois moldes separados, mas dá pra usar os dois ao mesmo tempo aí, que não tem nenhum tipo de conflito não, pelo menos nos testes que eu fiz aqui. É, eu testei em caminhões originais do jogo, tá galera? Creio eu que só funciona nos caminhões originais do game. Então, bora lá então, olha aí, ó, aqui no caso da Scania, ó. Ó que da hora, ó. Tem animação da maçaneta ali, ó, se você aproximar um pouco aqui, dá pra você ver que tem animação. No caso do Volvo, né? Do Volvo tem animação lá, vocês vão ver que eu vou mostrar o Volvo ali também. Tá funcionando de todos os caminhões, tá galera? Eu testei aqui tanto nos Volvos quanto nas Scanias, tá ok? É, tá muito top isso aí, mano. Agora vamos trocar aqui, né? Vamos pegar ali um Volvo, cara. Um funcionário, eu tô lembrando aí, galera, eu tô no mapa Sul-Paraná, tá? Esse reboque que tá engatado aí no caminhão aí, é o baú random da equipe RC Shop. Vou pegar esse Volvo aqui, vou só trocar o chassi aqui e pôr um acabinho mais alto também, que eu acho mais top de Volvo. Beleza? Vamos trocar aqui o caminhão. A caminhão externa aqui, né? E olha aqui, ó, tirar a chave aqui, né? A parte elétrica dele. E olha lá, ó, top demais, hein? Muito doido, mano. Na moral, tiozão, vou falar, tiozão tá trazendo uma animação muito louca pro caminhão. Só lembrar aí dos outros modes que ele soltou nos últimos dias aí, né, mano? Muito top. Lembrando aí o download direcionado lá pro canal do tiozão, aquele ali que eu falei, ó, a animação da maçaneta ali, ó. Olha lá, ó, top demais. E pra quem não sabe, pra configurar essas funções aí no jogo, lembrando, isso aqui é um mode. Ele tá usando daquela animação dos vidros, tá? Então você vem aqui, teclas e botões. Você vai procurar aqui a abertura da janela do caminhão, quer ver? Aqui, ó, abrir janela direita, abrir janela esquerda, né, no caso, né, fechar e abrir ali as janelas. No caso, ele, quando você ativa o mode, um botão de abrir a janela direita e fechar a janela direita vai ficar pra janela. E os botões da esquerda ali, né, vai ficar pras portas, tá? Vai ficar como padrão. É aqui que você escolhe aí os botões, tá? Então, no caso, a animação das portas abrindo, elas usam os mesmos botões aí pra abrir o vidro do caminhão. Então, de acordo com como você configurar lá, lá, ó. Um botão ali tá abrindo as janelas e o outro abre as portas. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo aí no mapa super anal, lembrando, o download, o link de compra do mapa, desculpa, vai tá na descrição do vídeo. E vai tá também o link de compra daquele bauzão lá, randão daqui, PRC, pra quem se interessar aí. Pé aqui, randão aí, daqui, PRC Shop. E o mode de abrir as portas, esse sim, vai tá com a download aí na descrição do vídeo. Espero que vocês curtam o vídeo aí. Tamo junto, Razogamer. Valeu e é nóis. Tchau, fui!